Bom dia, internet. Estamos aqui, vamos tentar mais uma vez, jogo, jogar e etc e tal. Vamos ver. Se meu jogo for ligar, eu agradeço. Não sei por que eu quero ver se quiser, tá demorando até de ligar. E é só com final 9 que acontece isso, eu creio. Se ligar, eu agradeço. Qual foi? É, tá em execução. Aí, agora foi. Demora? Tô quase um minuto pra carregar. Assim. Tô parei no meio de uma cena. No anterior, que foi da perseguição de I-Ship. E agora faremos a sequência de Land Blow. E agora faremos a sequência de Land Blow. E agora faremos a sequência de Land Blow. Aquela é que vai voltar. Eu vou deixar de ser uma live um pouco mais silenciosa porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. Você tava realmente querendo jogar um pouco pra me distrair. Por que você está tão silencio? Tchau. 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 E aí, Tiger, bom dia. Tchau. 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 É melhor! Mas é que estávamos com isso! Se você não deixar todo mundo de espada, infanto... ... 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 Aqui eu não vou ver quem o W skype pode rack. E aí... Ele é melhor... É... Ele é uma base... Ele é melhor... ... ... ... ... ... Vou botar aqui um cover não machista. Vou botar aqui. 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 Calma. Três anos? Não... Ah, não quero não... Lazy Balm... Lazy Balm... Não quero voltar para Burmesia. Não há nada lá. Lazy Balm... Já? Talvez eu ainda faça, na verdade. Lazy Balm... Mas talvez venha a contribuir para o Teatro esse ano. Eu até vou ver umas coisas, se você me lembrou. Tem que olhar sobre isso. Que... Homem suspeito... Se for do que eu estou pensando, dificilmente você poderia chamar de homem suspeito. Eu não esperava que eles fossem me sequestrar. Foi eu que mandei. É muito pela twist junto, meu Deus! Ah, eu pretendia vir, mas eu não sabia que eu ia me sequestrar. Mas foi eu que mandei sequestrar. Você mandou sequestrar! Ah! Controle o meu pai para a mágica. Oh, que fofinhas. O que é esse lugar? Solitário. Na verdade, eu conheci uma garota no bar. Ainda descobri, usou a machadela e me tomou no álcool, a fila da puta. E aí ela pegou a chip e fugiu. Quero mexer. Ae, posso jogar. Explorar Glidebloom, tem muita coisa legal aqui. Bom dia. E o, você acordou cedo, cara? É um lugar muito cheio. Nunca vi tanta gente junto. Onde é que as pessoas vão quando querem ficar sojinhas? Não, você foi assim. As pessoas vêm aqui do mundo inteiro. Alguns aqui se tornam engenheiros, escultores, atores. Uau. Eu nem lembro quando eu vim aqui a primeira vez. Quando eu já vi, eu já tava vivendo com meus irmãos da Tantalus. Eles já moram aqui. Nós se esconderijo lá no centro do teatro. Vamos lá. Quer vir comigo? Não, não. Vou olhar. Então eu vou te dar um de turismo. Não, não. Eu vou te agir. Ah, tá bom. Enquanto a garotinha é bonitinha, viu? Que comentário lá? Enquanto a garotinha é bonitinha. Vou lembrar dessa agora quando eu for mandar alguém. Não, pode vir. Enquanto a garotinha é bonitinha. Ei! Gostaria aqui, Staff? Vou ensinar a sua minha loja. Ah! Sabe de muita coisa. Eu sei! Uma outra coisa que eu acho legal das músicas de final 9, pelo menos as caças originais, que não tem mil de remix, tipo essa aqui que eu tô ouvindo agora, é que elas são bem grandinhas, então elas têm bastante detalhe, assim, a música é bem longa. É agora que ela vai repetir, olha o tempo que eu passei de diálogo e tal. Acho que é nem agora que ela repete. Vial. É muito carinho que estiver nesse jogo, olha como, olha a riqueza de detalhes do cenário. Os NPCs andando, isso aí já foi herdado de final 8, mas acho muito bacana. Fazendo logo os easter eggs da alegria. Ok, hora de comprar umas arminhas. Esse é o primeiro. O segundo, que é o meu favorito, é aqui. Os personagens, Torres e Wayne, são os dois caras que trabalham com as armas de paracidium. E Torres era o mais velho, que tomou um tiro e morre lá no Paraíba. Vamos ver o que dá pra fazer. Não vai precisar de outra Mesh Masha. E eles trabalham com as armas aqui, eles também trabalham com as armas, pera se quiser, é massa. Tá relaxado. E a mesma coisa, o... Torres reclama com ele toda hora. Ah, você não sabe mexer nisso? Não sabe fazer isso? Preciso de mais uma Mesh Masha, né? Vou pegar logo três, que eu vou ficar com uma sobrando. Eu e minha compulsão de recolecionar itens. Acho que é só isso que tem aqui, o resto eu já tenho. Ah, peraí. Eu vou ficar em estoque ou não, né? Mitri d'águia, não vou pegar agora não, que eu não reaparei especial de... Rod, pegar um. Pegar um Leatherwist. Bronze Tralha. Ah, esse aqui não, vou pegar um. Apesar que eu tenho dinheiro. Daqui a pouco eu não vou ter mais. Enquanto eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Na verdade, eu não lembro se esse jogo eu tenho muito problema com grana. Eu acho que eu tenho mais problemas com material. Vamos lá. Quero isso aqui. Agora acabou o dinheiro mesmo. Paciência. Mas eu vou conseguir um dinheirinho quando acabar o torneio. Agora eu tenho duas armas aqui para pegar. Hum, tem um BOOM! Que é melhor para a outra. Vou guardar para ela. Depois do festival da caça, eu vou voltar aqui e comprar o que falta. Eu acho que vou ter dinheiro para isso. Não, não. 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 Se eu quiser acumular sozinho eu posso sair da cidade um pouquinho para acumular, mas não é necessário. Vou ver se você quiser com os danos sim. Eh, Vivi está brincando. Vou comprar uma aqui. Mas eu acabei de gastar o dinheiro, cara. Ei, tralha. Os danos é o que dá mais vantagem. Porque freia uma arma média. Vive uma carta ruim. Os danos é o que dá mais vantagem que dá dinheiro pra caramba. Vai ter um festival. Eu quero isso. Ah, você é amigo dos Moogles? Isso é um cuponaz. É comida de Moogles. Ah, eu não sabia. Ah, esqueceu o put. Ah, abaixa esse cara aí da casa. Ah, Brigade. Como é o festival da caça? A gente só dá um bocado de animais e... Ah, vai ter um bocado de animais? Ah, que legal. Obrigado. E aí, Turok? Eu não lembro se o acessório é uma arma. Mas é ruim, de todo modo. É... O que é de ruim estar com fera selvagem? Peraí, eu falei animais? Eu também... Ah, sei lá. Porque... Esse jogo sempre parece ser um clássico. Então... Pra mim, a janela clássica tem que ser azul. Eu acho que destaca mais no ambiente. Acho que eu não vi onde eu queria bem, não. Mas vou olhar. Tanto é que eles tiveram esse insight da opção azul pra usar, além do cinza que o Final 8 trouxe. Apesar de que eu acharia melhor se fosse que nem os outros e pudessem se manipular. Eu até deixaria aquela janela mais opaca que tinha antes, que eu acharia mais bacana. Mas como eles quiseram fazer esse queiminha do balãozinho, talvez por causa disso que não fizeram. E ficou massa. Não posso dizer que ficou ruim. Isso aí já foi herdado de Vagrant Story. o que você faz? Eu prefiro ganhar, T-Rock. Eu prefiro pegar o dinheiro. Só pra lembrar quem é que dá o Coroe ao Ring mesmo. É perder mesmo? Você... Você ser um... Você pode ganhar o dinheiro. ser o último? Quem ganha ano que dá o Coral Ring? Não, pô. Não é só perder, porque alguém ganha. Quem ganha é que dá um item, pô. A Freya dá alguma coisa, que eu não lembro se é um acessório. O Vivi dá uma carta. Se você ganhar com o Zidane, você ganha um dinheirinho. É isso. Se for Freya que ganha, é dar o Coral Ring, é isso? Ou é morrer, se a gente perder? Saquei. Ah, legal. Ela é bonita? Você já pediu ela pra sair? Ela tá muito ocupada. Ela precisa? Não sei. Ela deve ser de sua falta. Vai lá. Ah, não morrer. Saquei. Deve ser Freya, então. Falou nas minhas contas, então deve ser o acessório de Freya. É isso. Então é o acessório de Freya. É isso que eu tava perguntando mais cedo. A Freya não vai ganhar nem a pau. Não, não morrer. Como que eu tava? Deixa eu ver. Quê tá bonita. Ia não vai ganhar. E aí, tê ae. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Baladino, Baladino da Balada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas coisas esquisitas morrem. Deixa eu ver. Como está a vista? Muitos grandes problemas para todos. Teu sinto saber de tudo. Por isso que ele pediu para me tirarem de lá. Eu tento fazer as coisas, mas sempre fico atrás. Eu sou tão inútil. O que foi? Por que você me ajudou a vir para cá? É porque seu chefe me mandou? Isso é carência. Só queria te ajudar, Carla. Só isso. O chefe não concordou comigo. Então eu deixei o grupo. Sério? Desculpe. Relaxa. É a primeira vez que eu deixo o grupo. Tom. Como você estava planejando me sequestrar? A gente vai colocar você para dormir com semente de sono e sequestrar. É usado para crianças, mas uma dose grande pode servir para adultos também. Bom, você não precisou, né? Eu vim aqui sozinha. Você me daria um pouco? Eu estou tendo problemas para dormir. É uma boa ideia. Quer dizer, eu não acho que seja uma boa ideia. Você pode ficar viciada. Talvez você precise de um pouco de companhia. Aaaaaaāh. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Ahhh, você acha que sou idiota. Ahh, você não pode vir com papo tentar, né? E essa música que você estava cantando lá na vila? Ehhh... Você estava acordado. Que música é essa? Não sei. Eu nem lembro onde eu aprendi. Ah, quando eu estou sozinho eu canto. A música mística. Deixa eu ouvir de novo. E aí Eu sou a sua mãe! Ah, peraí. Rai Action Figures! Será que isso foi vendido? Podia ter, né? O céu está luminoso. Algo vai acontecer. Eu sei que não é luminoso, mas essa palavra já parece que vai patentear na minha. Eu preciso você. Ei, Garnet. Quando você vai querer ir naquele cruzeiro com a inshipe? O que você tá falando? Ai, caralho, fiz merda. Eu falei pra... Esquece. Acho que você chamou a garota errada. Eu explico. Pra quê? Vai ter uma... Vai se divertir. Oh, cara. Você ficou chateada. Então é isso. Se eu for primeiro no festival amanhã, a gente vai sair no encontro. O que isso tem a ver comigo? Ah, vamos lá. Please. Tá bom. Ok, é um encontro. É um encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá ligado, mas eu não quero farmar. Esse jogo não precisa farmar. É, mas eu realmente sei que dinheiro aqui não é problema, mas acho que o mais vantajoso do custo-benefício é o dinheiro do momento. Mourmessa é atacada. Eu vou também. Virei estranho de repente. Também quero ir, claro. Não, você não vai. Tá, você deve ficar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bele, agora nós temos um grupo mais bacana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passear. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Que sapo. Tchau. 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 Many good frogs? Ok Why not? I read the same thing, Paladino. I read the first Baldofobia, but she's with the Baldofobia. What was it? No part of my grandma. Let me ask. 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 Vamos ver como é que você funciona Tem um negócio demais Tchau 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 Vem cá 3 sapinhos pra cá Quero comer sapinhos Vem cá Passa demorar Eu não tenho para se fazer esse implementing game não Demora não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não pedi potion essa brincadeira de usar. Só mais uma vez. Quero encontrar esse carinha rosa. Vou pegar o Aquabreath. Eu não perdiço. Eu não perdiço. Eu não perdiço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou focar do modo como foi organizado o sistema deste jogo, nada aqui, é como se as ações que você faz não fazem os statuses esperarem mais tempo do que deveriam É como se eles fossem, por exemplo, se ele durasse 60 segundos, ele não conta 60 segundos dando pausas para ações, animações de ações e coisas assim Ele fica contando 60 segundos e se foda, se eu largar o sumo de 20 segundos, beleza, já perdi 20 segundos e 60, o buve acaba É um exemplo bem extremo, mas infelizmente esse jogo tem esse problema Pensei que eu tinha um Tibari Ah, morri de poison, e por outro lado, isso também faz com que efeitos como poison e regência sejam mais fortes que o normal Finalmente concordei com o Paladino em alguma coisa? Caralho Que vareta que eu tô tomando aqui? Só matei os dois Que vareta que eu tô tomando aqui? Que vareta que eu tô tomando aqui? Tchau, tchau. 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 Aaaaaaah. Mas tá de boa. Os dois do chocografos já... Mas deixa eu ver quais são né. Dá pra ver por aqui? Vou ter que sair. Eu tenho 38 pontos Dá pra cobrar o quê, tio? Eu quero roupa finosa Caralho, 10 mil? Caralho Pronto Eu quero pelo menos ver se eu consigo pegar o Chococorefe do Chocobazu Que é do lado de Bulmécia Mas eu quero adiantar o Baba também, então... Se eu não conseguir agora, eu paro E acho que vai ser o caso, porque não tá aparecendo nada Opa Então, eu vou colocar o Chocobazu ... ... ... ... ... ... Ah, deixa quieto. Bom, pegamos umas besteirinhas. Vamos dar uma explorada. Vamos ver o Plot. Plot, manda ele pra cá. Mas o Plot também pode esperar um pouquinho, porque tem um Chocograf aqui, né, burrão? Só não lembro exatamente onde é, mas eu acho que é por aqui. Ativando Chocograf, eu posso fazer a mesma coisa aqui no mapa. Se eu estiver perto de um lugar descrito no mapa, tipo assim de primeira, porque eu sou foda, a gente acha o Tesouro. Tesouro sempre tem coisas legais. Não geme nas botas. Quero conseguir a escada. Quero conseguir a escada. Se desculpa. Aí a escada é o Tenho Algo Estouro, quem não quer dar a escada? Se ele for caer na escada, ele quer fazer na escada. Mais pra você que vai aparecer com o The Lost tem um minuto que vai acontecer. A escada é nessa escada, mas ela não quer fazer um aparelho. Porque é certo. Acho que é por aqui. Parece... É aqui. Parece aqui. Olha, eu tô falando. Agora a gente vai seguir o plot, depois de pegar dois tesara. Esse é um dos melhores temas de Chocobus. Na minha opinião, fecal. Ok, eu vou seguir o plot. Daqui a pouco eu vou abrir um zoológico. Já tem o Chocobus, já tem o Moogle. Minha companheira de equipe é um rato. O outro parece um sapo. E aí E aí E aí E aí Oh, mano! Come on! Lleves de cena... ...leves de cena! KILP! Kill! 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 Tá just kidding. Matem, matem nos! Matem nos! MATEM NOS! Hunh!ressione! Acho que não dá. Pra caber esses caras, né? Se não me engano... Mald figura! E aí E aí E aí E aí E aí Erro? Opa, salvagem, torre! Opa, foi muito lá que a base eu nunca achava nem que esse ataque era possível de errar. Opa! 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 Eu acho que você é uma boa diferença, não é muita coisa que eu acho que ele não éizado. Quem vai sair de novo. Se você vai sair da Europa, eu estou lendo a Europa e eu sou uma abertura. A propósito, eu sei até quem vai ser a Echo. Você lembra da Echo? Eu esqueci da Echo, eu lembro da Carol. Vamos lá. Vamos lá.